Destaque agora do esporte, fala Aline Fanelli. A 16ª rodada do Campeonato Brasileiro começará hoje com seis partidas. Às 6 da noite, Palmeiras, que vem de duas derrotas, enfrentará o Coritiba. Às 7h15, será a vez do Grêmio receber o Botafogo no Sul. Depois, o Santos jogará na Vila Belmiro contra o Atlético Goianiense às 8h30 da noite. Uma hora mais tarde, o líder Atlético Mineiro enfrentará o Fluminense. O esporte terá o Internacional como adversário na Ilha do Retiro e o técnico Wagner Mancini estreará no comando do Corinthians contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada.